O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, mande o seu pedido, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou. A nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? Zero operadora 41, 3221-6060, dígito 2. Mas escute este testemunho para nos edificar na fé. Eu vim dar o testemunho do meu neto, que teve a cura das drogas e eu, quando eu subi, eu desconfiava, mas não tinha certeza que ele usava droga. Quando eu subi, foi uma decepção muito grande. Mas como eu vim sempre aqui na igreja e trazia ele também, ele sempre me acompanhou, aceitou de vir, só que chegou uma hora que ele falou que não ia vir mais, que Deus não adiantava, porque Deus não ajudava ele. Daí, o ano passado, eu vim nas 24 horas aqui e eu consagrei ele ao Sagrado Coração de Jesus, que Jesus tirasse aquele mal dele. Aí, cheguei lá em casa também, daí ele estava revoltado também, daí ele chegou e falou para mim, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou usando droga, eu quero que a vó me ajude, porque eu sozinha não estou conseguindo, não vou sair disso, se ninguém me ajudar. Eu peço que a senhora me ajude. Se você quer ajuda, eu vou te ajudar, só que você tem que aceitar e daí eu vou amanhã mesmo, vou correr atrás e vou te ajudar. Aí, no outro dia mesmo, eu peguei ele, fui lá na igreja lá do Perpétuo Socorro, daí já ficou certo para ele ir se internar, mas aí nisso teve que esperar uma semana ainda. Até a mulher lá ainda falou assim, ele não vai conseguir, você não vai conseguir sair. Eu falei assim, eu vou, eu vou sair dessa vida sim, sabe? E daí ele esperou uma semana e hoje eu só vim para louvar e agradecer muito a Deus, ao Sagrado Coração de Jesus, a Santa Chaga, sabe? Que ele está com 10 meses lá, curado, liberto de todo o mal. E evangelizar é preciso, porque faz muito bem na nossa vida e na nossa família. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então, veja este material. Vovó, canta uma música para mim. E não te vou olhar? E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia e com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã, o nosso horário marcado e com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor. Amém.